Os pernambucanos aqui, vamos apresentar a autônoma de Caruaru aí pra todo mundo. Treinozinho de ontem, deu pra descobrir como é guiar o caminhãozinho na chuva. E aqui parecia um kart de 4 toneladas. Vindo meio freando, com o motorzinho calado, muito divertido. Aqui é a curva 1. Aqui a Caruaru tem uma particularidade, que é uma pista bem técnica, uma pista bem bacana de guiar. Só que ela, como muitas, a sequência de você estar bem posicionado na saída de cada curva, determina muito a volta. Então você não consegue recuperar um mau posicionamento de uma curva em outra. Então o Caruaru tem essa parte bem técnica dela. Então não é uma pista tão fácil de pegar logo de cara, mas depois que você pega é prazerosa pra quem gosta de guiar. esportivamente. E o truck tem que tracionar bastante, né Beto? Porque as curvas são do ângulo de curva, do final de curva. Você pega esse curva, mas é meio cego, né? Você vem dele, faz um mergulho. É a curva mais rápida, né? Uma das curvas mais rápidas do traçado. E manhosa, você entra muito rápido. E tem que sair muito fechadinho aqui, né? Lento. Até a velocidade de entrada é muito maior que a da saída dela. E aqui freia tudo na curvinha mais lenta, que é o cotovelo. Aqui ó, tem que estar bem posicionado. Aqui é muito. O que você tem pra ganhar reta, tem que estar muito bem posicionado. A pista tem bastante onulação. E você tem que estar sempre bem posicionado pra aproveitar bastante. A reta aqui é uma reta longa. A chuvinha aí não tá fácil de guiar o truncão na chuva não, hein? Ontem eu fiz meus primeiros radares, Beto, aqui no truck. É, né? Uns conezinhos aqui, o radar. Rapaz, é... Deu pra pegar umas referências ontem. A freada é bruta, o caminhão é rápido. Eu dirigi no carro de rua até freia aqui pra passar no radar. Tem um bumpzinho na freada reta oposta, é muito forte essa freada. É, aqui você tem que estar bem posicionado. E o truck chega muito rápido aqui. Quanto chega, Beto, a velocidade aqui? Ah, eu não vi na telemetria, mas perto dos 230, né? Não é uma reta tão longa. Em comparação a Interlagos e Goiânia, por exemplo, são retas maiores. Esse trecho aqui também é muito legal. É, acho que a cor mais rápida talvez seja essa aqui, né? Eu acho que vou no sexto aqui, né? É. No meu caminhão, né? É. Parecido. É, o pessoal tá acompanhando aí o Corvo de Iveca, ele tá correndo de Ford. Então, tem bastante diferença aí nos regulamentos. Entre um e outro. Agora, vamos abrir a volta. É, a curva principal aqui, ó. Essa é a curva da Vitória. O pessoal trabalhando aí, ó. Acho que é para o escoamento d'água. Para o resgate. Vai fazer traçado de chuva, Beto? Fazer traçado de chuva, né? Até para não entregar o jogo, né? Tô traçado. Tá brincadeira. Vai, Beto, faz aí o traçado. Tchau. 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 Obrigado.